Rose Soares 027, ela é a voz mais romântica do Brasil Silvora Lano Rodrigo, a mais romântica do Brasil Cansei de ficar sozinho, na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você, pra ver que estava errado Cansei de ter o sol nascer, sem ter você do meu lado Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada E o amor que ganhei, só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei que achei, quem eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa Tive que perder você, pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do meu lado Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada E o amor que ganhei, só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei que achei, quem eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa